Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Bom dia, meus queridos, com a energia dos anjos. Hoje, terça-feira, vamos tirar uma mensagem especial. Vamos ver o que o anjo traz. O anjo está trazendo vitória para você. Olha que linda mensagem. Que o seu dia seja lindo, completamente iluminado com a energia dos anjos, cheio de luz, cheio de vitória. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Se inscreva no canal se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Um beijo, meus queridos, e até o próximo. Bom dia!